Olá pessoal, olá todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui para compartilhar, para ensinar vocês a fazer uma linda borboleta de tecido. Quero ensinar de maneira bem simples, bem direta, bem objetiva, para realmente você conseguir fazer sem receio, sem dúvida, sem medo, porque é um projeto fácil e ainda mais você pode utilizar tanto para você decorar aí a sua roupa, tanto para acessório de cabelo, enfim, para diversos projetos você pode estar utilizando essa linda borboleta, tá ok? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com todo mundo e bora para o passo a passo. Vamos começar? Corte dois retângulos de 13 por 9. Estou utilizando tecido tricoline, 5% algodão. Coloque direito com direito, um sobre o outro, passo uma costura em toda a volta e deixo no espaço para desvirar. Agora é só passar uma costura em toda a volta. Depois de ter passado a costura em toda a volta, você vai dobrar ao meio, assim, observa bem. Dobrou uma vez? Dobra novamente. Pronto. Então, observa um detalhe. Aqui está a dobra do tecido, tanto aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo, ó, tá aberto, tá? Então, para você ter aí a facilidade para fazer, coloque na mesma posição que eu estou colocando. Aqui está a dobra, a dobra aqui em cima e aqui na lateral está a abertura, tá vendo? As camadas. E aqui embaixo também. Então, nesse sentido assim, você vai pegar essa ponta e vai puxar, vai abrir formando, ó, como se fosse uma casinha, olha. Bem facinho, bem tranquilo. Ó, novamente, vou voltar lá. Olha, essa ponta, essa dobra, está lá em cima, ó, dobrada. Aí você vai pegar ela e vai abrir, ó, abrir assim, formando uma casinha, certo? Desse mesmo jeito, dessa mesma maneira, você vai fazer do outro lado. Então, você segura e vira. Olha, virou, você vai pegar agora a ponta de cá e vai trazer também, formando aqui uma casinha, ó. Com bastante paciência, olha. Vou posicionar ela aqui, ó, para ficar mais fácil. Com cuidado. Bem tranquilo para fazer, tá? Agora, ó, observa. Eu vou virar. Observa bem esse detalhe. Então, veja como que está. Então, você vai pegar essa ponta aqui, ó, você vai empurrar ela como se ela fosse fazer aqui um triângulo, sabe? Ó, você vai empurrar ela, ó, e logo você já empurra essa pontinha aqui para baixo. Ó, porque a gente vai passar aqui, ó, uma costurinha bem aqui, ó, bem aqui em cima, só para travetar. Tipo, uma costura de meio centímetro, só para poder estar travetando, tá? Para prender. Então, vou fazer novamente, ó. Essa ponta aqui, você vai empurrar ela, formando aqui, ó, como se fosse um triângulo aqui na parte de cima. Ó, vou empurrar ela e empurrando essa ponta aqui, ó, aqui para baixo. Aí, eu venho aqui, ó, bem aqui dentro e passo uma costura em cima. Não passe costura aqui embaixo. Por quê? Porque senão vai, é... não vai formar depois o corpinho dessa borboleta. Pronto. Fiz aqui desse lado. Aqui do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito. Então, eu vou pegar essa ponta aqui. Eu vou empurrando ela aqui para baixo, trazendo essa beirada para cá. Formou do mesmo jeito do outro lado. Aí, eu venho e passo a costura aqui dentro também, tá? No mesmo rumo que eu fiz aqui do outro lado. Essa costura aqui de dentro, você pode estar fazendo ela à mão, tá? Se quiser dar uns pontinhos também, dá super certo. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Então, observe que aqui tem uma ponta, olha. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar essa ponta. Vai pegar essa ponta aqui e vai levar ela aqui para cima, ó. Formando, então, o corpinho da nossa borboleta. E exatamente aqui, ó. Abre aqui um pouquinho. E você vai e passa uma costurinha aqui no meio. Já está pronto a borboleta. E aqui, se você quiser, você pode colocar aqui uma pérola aqui em cima. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que maravilhosa, que linda. Você pode estar fazendo com várias, com várias estampas, tá? E você pode estar colocando aí em tiara, em xuxinha, em decoração, em uma roupa, tá bom? Você pode trabalhar aí com adereços, enfim. Usando essa borboleta, aproveitando aí os retalhos que você tenha aí em casa mesmo. E você consegue aí fazer uma linda, linda borboleta para poder destacar no seu projeto, na sua roupa, enfim. Tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.